Você que vai começar a jogar o Minecraft agora, na hora de comprar vem aquela famosa dúvida Qual Minecraft é melhor? O Bedrock ou o Java Edition? E se eu falar pra você que não existe o melhor, mas que os dois são diferentes e cada um tem as suas vantagens? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês 10 diferenças entre o Minecraft Bedrock e o Minecraft Java Edition E já deixa aquele like e se inscreve no canal porque aqui o gridão é sem enrolação E lá vamos nós! E a primeira diferença é plataformas diferentes O Minecraft Java é exclusivo pra PC, Mac e Linux Enquanto o Minecraft Bedrock é projetado pra ser executado em dispositivos móveis como tablets e celulares, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e também Windows 10 Ou seja, o Minecraft Java só consegue jogar com outro Minecraft Java E o Minecraft Bedrock, ele joga com todos os Minecraft Bedrock Se você tem um Bedrock instalado no seu computador, você consegue jogar com o seu amigo que tá jogando no celular ou no tablet ou no Xbox, Playstation, Nintendo Switch ou também Windows 10 A segunda diferença é o modo multijogador O Minecraft Java possui uma grande comunidade de servidores personalizados e também é mais fácil de personalizar Eu mesmo consigo instalar um servidor de Minecraft e deixar ele no ar e instalar alguns mods totalmente de graça E como o Java veio muito antes do Bedrock, já existem diversos servidores prontos e há anos que nunca fecharam E na maioria desses servidores existem jogos exclusivos que só o Java tem Já o Minecraft Bedrock, ele suporta o crossplay e permite que jogadores de diferentes dispositivos joguem juntos Mas servidores públicos não é uma exclusividade do Java O Bedrock também possui servidores públicos Mas como o Bedrock é mais novo que o Java, não podemos confirmar qual é a comunidade maior Mas, diz a lenda que o Java possui uma comunidade um pouco maior que a do Bedrock Porque o Java também tem o lance da pirataria, existe o Telauncher, o Xijinima, que eles conseguem também acessar servidores piratas né Porém, o Bedrock, ele é mais acessível porque ele suporta todas as plataformas A terceira diferença é os comandos O Minecraft Java, ele tem uma interface de linha de comando muito mais robusta E permite que os jogadores personalizem mais aspectos do jogo Um grande exemplo são os famosos datapacks Dos mais bizarros como se agachar encanta tudo ou destruir terra dropa itens OPs E dos mais simples como colocar barras de vida nos animais ou aumentar a quantidade de diamantes no mapa Como o Java, ele é Java, as linhas de programação nele estão mais disponíveis para ser editadas Já no Minecraft Bedrock, por outro lado, tem uma interface de usuário muito mais simples Mas ainda assim oferece uma ampla gama de comandos Mas se a gente for comparar a quantidade de comandos dentro do jogo, o Java leva essa brincando E a quarta diferença são os mods O Minecraft Java, ele é mais conhecido pela sua gigantesca comunidade de mods Que permite os jogadores modificar o jogo de maneiras quase infinitas Existem milhares e milhares de mods disponíveis para baixar tanto gratuitamente E algumas pequenas exceções são pagas por meios de doações Se o Minecraft já é um jogo onde sua imaginação é o limite Imagine o que você pode fazer se você consegue criar mods onde a sua imaginação também é o limite Já o Minecraft Bedrock também tem um suporte para mods e complementos Mas ele é bem limitado se a gente for comparar com o Minecraft Java É outro ponto que o Java leva essa de brincadeira E a quinta diferença são as atualizações O Minecraft Java, ele costuma receber as atualizações primeiro e com muito mais frequência Enquanto o Minecraft Bedrock geralmente precisa esperar um pouco mais para receber as atualizações Além disso, algumas atualizações podem ser exclusivas para uma plataforma específica Como a adição de suporte para controle de movimento do Nintendo Switch E a sexta diferença são os gráficos Embora o Minecraft Bedrock tenha gráficos melhores do que o Minecraft Java por padrão O Minecraft Java, ele tem um suporte para pacotes de texturas personalizados e shaders Que podem melhorar absurdamente o gráfico e aparência do jogo Se você nunca viu um vídeo de Minecraft realista, vai estar passando algumas imagens para vocês Então, se você dá muito valor aos gráficos, o Java com certeza é a melhor opção Graças aos shaders e texturas disponíveis na comunidade de mods E a sétima diferença, que é o que eu mais gosto, são os sistemas de redstone O Minecraft Java, ele tem uma mecânica de redstone muito mais complexa e flexível Permitindo que os jogadores criem circuitos eletrônicos muito mais avançados Já o Minecraft Bedrock, ele também tem uma mecânica de redstone Só que ela é um pouco mais simplificada O que pode ser mais fácil de entender para jogadores iniciantes Ou seja, aquelas famosas farms que o Vinicius XIII faz A maioria delas só é possível fazer no Minecraft Java Então, se a sua brincadeira for focada em automação de redstone E em todas essas farms muito loucas aí O Java com certeza, ele é muito mais amplo para isso O oitavo é o modo de jogo O Minecraft Java, ele tem um modo exclusivo chamado Survival Multiplayer Que permite que os jogadores criem seus próprios servidores e comunidades Como eu disse lá em cima, eu posso criar um servidor e deixar público para vocês entrarem Ou simplesmente eu crio o meu mundo e eu abro apenas para os meus amigos Mas para isso funcionar, eu preciso de alguns programas para simular uma rede LAN Para que isso funcione, como por exemplo o Hadmin ou o Hamash, por exemplo Já o Minecraft Bedrock, ele tem um modo de jogo exclusivo chamado Helms Que permite que os jogadores hospedem seus próprios mundos para jogar com os amigos E também é muito mais simples de você fazer isso, você não precisa de nenhum outro programa para isso E a nona diferença está na personalização de skins O Minecraft Bedrock, ele tem uma loja de skins integrada no jogo Onde os jogadores podem comprar e baixar skins criadas por outros jogadores Já o Minecraft Java, por outro lado Permite que os outros jogadores carreguem as suas próprias skins personalizadas Sem nenhum custo adicional Você pode trocar skin de qualquer maneira Você pode customizar ela de qualquer maneira, a hora que você quiser, de graça E a décima diferença é o preço O Minecraft Bedrock, geralmente ele é mais barato do que o Minecraft Java Além disso, os jogadores que possuem o Minecraft Bedrock em uma plataforma Eles podem jogar em outras plataformas sem precisar comprar o jogo novamente Enquanto os jogadores do Minecraft Java, eles precisam comprar o jogo para cada plataforma que desejam jogar Mas se você entrar no site oficial do Minecraft hoje, na data desse vídeo Só é possível comprar os dois Minecraft juntos, não dá para comprar separado Muita gente acha isso um absurdo Mas na verdade, é uma promoção permanente da Microsoft Onde o jogo não encareceu por juntar os dois Na verdade, você paga um e leva os dois E aí, tirou a sua conclusão? Deixa nos comentários qual que é o seu Minecraft preferido E o meu eu já vou falar que é o Java Porque eu jogo desde o começo E quem me inspirou a jogar o Minecraft Foi o Vinicius XIII, foi o Davi, foi o Forever Player E toda essa galera, todos esses youtubers gigantes aí das antigas Jogam o Java Mas e o seu, galera? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido Se inscreva no canal, deixa aquele like boladão E é isso aí, valeu e fui! Tchau, tchau